Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Horto Florestal em São Paulo. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para o soldado Luca, que vem de uma família de quadrigêmeos. Dois irmãos, dois meninos e duas meninas. Ele, infelizmente, estava em uma adega, ali no Guarujá, quando foi descoberto por alguns criminosos. E esses criminosos levaram o Luca daquele local e, após sofrer tortura, ele foi morto. E, depois de vários dias, a família e a polícia localizou o seu corpo enterrado em um cemitério clandestino em uma cova rasa. Um jovem PM de apenas 21 anos de idade, que tinha um futuro brilhante pela frente, dentro da corporação, mas que teve a sua vida interrompida. Então, nós não poderíamos deixar de estar trazendo uma homenagem para ele e mostrando o local onde ele está sepultado. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito por toda a corporação e por todos os seus familiares e amigos. Vamos lá. Mostrando aqui, pessoal, um pouco do cemitério. É um cemitério muito bonito. Dá para ter uma vista aqui imensa da cidade. Vocês podem ver aqui, né? E agora, me dirigindo ao local onde ele está sepultado, né? De longe, vocês já conseguem verificar o local, né? Esse local aqui, né? Onde possui várias faixas ligado à corporação, né? Terceiro batalhão da polícia militar. Sinceras condolências dos integrantes da Força Tática, né? Tem aqui, ó. Várias placas, né? Ainda está aqui as coroas de flores. O pessoal da administração e dos coveiros ainda não tiraram, né? Homenagem da Associação dos Investigadores da Polícia do Estado de São Paulo, né? Aqui também, né? Eternamente nossos corações, seus padrinhos e primos. Aqui, nossas sinceras condolências aos familiares e amigos. Sindicatos dos Delegados. Também prestando a homenagem, né? Para esse jovem. Tem várias outras placas aqui. Várias outras faixas aqui. Em memória, a Luca, né? Mostrando aqui também, ó. Tem flores que foram colocadas recentemente. Provavelmente, algum amigo da corporação. Algum amigo da família, né? Veio aqui e colocou. Várias flores também, ó. É recente o sepultamento dele, né, pessoal? Então, ainda não tem aqui a sua placa, né? Ainda não colocaram. Mas, com certeza, em breve, a família vai estar providenciando também a placa, né? O seu nome completo é Luca Romano Angerami. Ele tinha 21 anos de idade. Então, esse é o local onde ele está sepultado. Vocês podem ver que é bem recente mesmo esses vasos de flores aqui, ó. Foram colocados no túmulo dele, né? Então, aqui fica a nossa homenagem para esse jovem, né? Que teve a vida interrompida. Quando estava em um momento de lazer, né? Estava se divertindo. E ele não imaginava que isso poderia acontecer com ele. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música Amém. 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 É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para o soldado Luca, né? Um jovem que queria estar ao lado da sua família, dos seus amigos de farda, seus irmãos de farda, mas que infelizmente teve a sua vida interrompida de forma tão cruel. Então fica aqui a nossa homenagem, nossos sinceros votos de condolência a todos os familiares. E para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Amém. 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 Amém.